Foi desarmada ali, tentou se recuperar, não conseguiu. Alisson falhou na marcação, olha o cobertura, o chute! Gol! De Kesley para a Juazeirense! Num vacilo primário da defesa do Jacuipense, acompanha na repetição o chute despachado lá da defesa. O Alisson tentou subir, perdeu o tempo da bola, mas não percebeu que o Kesley estava ali preparado. O goleiro Vitor estava fora da posição, ainda tentou atrapalhar, mas foi encoberto num chute com categoria do Kesley. Por todos os ângulos, no show de imagens da TVE, você acompanha a bronca do Vitor e a corrida para comemorar do Kesley. Abre o marcador no barradão, os visitantes estão na frente do marcador.